Se sua empresa deseja projetar seriedade e credibilidade para o mercado, ela precisa ter fotos e imagens de alta qualidade em seu site, em suas redes sociais. Alô galera, aqui é Irineu, o Pug, CEO da Insidercom. Precisando desse tipo de trabalho? Acesse www.insidercom.com.br e fale com a gente. Sua marca merece ser Insider. Agora fique com uma de nossas produções, o InsiderCast. Lambejos! Opa, esse é o InsiderCast! E hoje temos aqui um tema super bacana para vocês, insiders. E você, é um líder ou tem um líder inclusivo? Você já parou para pensar nisso? O que que a liderança deve fazer para ser mais inclusiva? Olha só, as tendências tecnológicas já estão nos convidando a repensar nossos trabalhos. E com isso, a gente está vendo um movimento de humanização dentro das empresas, que também exigem mudanças organizacionais, principalmente nas lideranças. Então, nesse mundo aí de grandes modificações, a gente trouxe aqui uma convidada super especial, que é a Gabriela Pontin. Ela é executiva que acumula na bagagem 20 anos de experiência profissional em indústrias multinacionais. Gabriela, seja bem-vinda ao InsiderCast! Olá, pessoal! Tudo bem? Obrigada, Fábio! Obrigada, InsiderCast! Obrigada, Bárbara, Clayton, pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui. Espero que a gente possa trocar muitas experiências e que a gente possa falar muito sobre temas tão relevantes e tão vivos hoje no nosso dia a dia. E temos aqui também a Bárbara, junto aqui comigo, nessa nave chamada InsiderCast. Seja bem-vinda, Bá! Oi, Fá! Tudo bom? Oi, Insider! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Gabi, que honra receber você! Para começar, eu já tenho uma pergunta para fazer. Hoje, excepcionalmente, o Clayton não está aqui com a gente. Então, já vou iniciar aqui a nossa pauta. Gabi, nesse momento de tantas mudanças rápidas e inesperadas, a adoção de um estilo de liderança mais inclusivo, é importante para ter sucesso na equipe? Como um líder pode implementar esse modelo, onde todos os integrantes se sentem valorizados e têm a sensação de pertencimento? Além disso, como perceber que eles são tratados de uma forma justa, respeitosa e se sentirem mais confiantes, inspirados e apoiados? Legal, Bárbara. Na verdade, a liderança inclusiva é um tema recorrente e que está mais vivo hoje, mas é, na verdade, para mim, o significado da liderança. Não é um tema de hoje, é um tema que vem com toda a liderança, com toda a sua responsabilidade em incluir as pessoas no dia a dia. E as pessoas só se sentem incluídas quando elas sabem, de verdade, o porquê que elas fazem as coisas. Qual a importância e relevância da função delas para a organização, para os pares, para os colegas, para os clientes, né? Então, o tema da liderança inclusiva é um tema que a gente fala, mas hoje, para mim, não existe outra forma de ter liderança. Não dá para ser um líder sozinho, um líder centralizador. Hoje em dia não cabe mais isso, há muito tempo não cabe mais isso. Quanto mais o líder centraliza as funções, mais ele afasta o time dele, porque é um time que não entende o porquê está fazendo as coisas. Quando um liderado, quando um colega de trabalho não entende de verdade o propósito do que ele está fazendo, ele não se sente incluso, ele não pertence àquilo. Aquilo é só uma troca entre mão de obra e dinheiro, né? E isso não é uma relação saudável para ninguém. Ninguém acorda cedo e sai de casa para isso, né? Eu acredito muito nisso. Mas, assim, a gente só desenvolve um time e cresce profissionalmente com uma liderança inclusiva. E isso a gente tem que partir de alguns pontos. A gente precisa conversar com as pessoas, né? Tem um ditado super conhecido, mas pode parecer piegas, mas é real. Deus nos deu dois ouvidos e uma boca. Só que a gente insiste em falar mais do que ouve, né? É super importante que a gente ouça, porque o líder, ele toca o liderado de maneira diferente. As pessoas não são, e cada vez mais, elas não são condicionadas à motivação da mesma forma. Então, você ouvir o seu liderado, você ouvir qual é o momento de vida dele. Porque muitas vezes o líder, ele guarda, ele fala, não, mas eu converso com o meu time, eu converso com o meu liderado uma vez por semana. E o que você fala com ele? Qual é a meta dele? O que ele fez nessa semana? Quais são os processos e os sistemas? E você reserva 10, 15 minutos dessa conversa para perguntar como ele está? Como foi o dia dele? Quais são as ambições dele? O que ele pensa para o futuro dele? Porque existem várias formas de você incluir, dar pertencimento e dar aquela sensação de inclusão. O primeiro é conversar com as pessoas no start de alguma função ou de algum projeto, que é contar o que você espera desse projeto, qual é o papel dessa pessoa nesse projeto. A hora que qualquer um de nós entende o quão importante nós somos, a gente se envolve de outra forma com as coisas. Depois, deixar bem claro quais são as metas e os objetivos e deixar com que esse profissional diga como ele pensa que ele pode chegar lá. E você ajudá-lo a chegar lá. Não você dar a meta e falar assim, é assim que eu quero. Você não usou o que ele tem de mais especial, que é a inteligência e o conhecimento. E o terceiro ponto, que é reconhecer e ouvir as pessoas. Então, quando não está dando muito certo, senta, conversa, entende o que está acontecendo. Ninguém se dedica para dar errado. Ninguém se dedica para não chegar aonde queria, aonde o projeto deseja, aonde a meta almeja. E se deu certo, se chegou perto, se foi o esforço necessário, reconheça. Usa a mesma energia que você usa para cobrar ou para estar presente no dia a dia. Porque esse é um outro papel importante do líder. Delegar, mas acompanhar. Mas dar assistências e estar próximo. Usa essa mesma energia para reconhecer. Porque o que a gente vê hoje em dia nas empresas, ainda mais depois de tudo que aconteceu em 20 e vem acontecendo em 21, é um turbilhão de necessidades e de mudanças. A dinâmica do negócio fica tão impulsiva, volátil e dinâmica e ágil, que a gente esquece de fazer a coisa mais importante, que é reconhecer. Então você cobra com muita energia, mas a hora que o time entrega, que aquele profissional tem uma atitude diferente, olha as coisas de outra forma, você vai lá e dá outra demanda. Porque já que ele conseguiu resolver essa, ele resolve a próxima. Só que, e o esforço? As pessoas não trabalham só por dinheiro. As pessoas trabalham por reconhecimento. E o reconhecimento é um obrigada, um parabéns, um legal a forma que você conduziu, mas também é da horizonte. Ó, continuando assim, a gente pode dar esse passo que você conversou comigo lá atrás, que você queria dar. Porque a miopia do negócio, se a gente não conseguir enxergar além daquela atribuição, qual é a motivação? Você chega na, é igual escalar, se você perguntar para os atletas que escalam montes, picos, você pergunta, tá bom, você chegou lá e desceu, e daí? O que te motivou? Acabou a tua vida, então? Você subiu no Everest, desceu e acabou. Não, a motivação é continuar, é fazer em tempo mais rápido. Por quê? Porque ele vê o outro passo. Ele sabe para onde ele quer ir depois daquilo. E o papel do líder é inspirar desta forma, na minha visão. Você precisa deixar bem claro o que você espera dessa pessoa, o que ela precisa para desenvolver aquilo, quais são as metas, aonde ela se encaixa, qual o papel dela na empresa, reconhecer e contar sobre os próximos passos. E para isso precisa recitar os dois ouvidos, genuinamente. Não fazer só aquele feedbackzinho formal que o RH pede para fazer, e você faz uma, duas vezes no ano, constrói lá um plano de desenvolvimento, envia na plataforma do RH e fez seu papel. Esse não é o seu papel. Esse só é a formalização para mostrar para as outras áreas da empresa como aquele profissional pode ser visto e desenvolvido. O papel do líder é constantemente dar o feedback, estar próximo, conversar. E, gente, muitas vezes não é conversar só sobre o negócio. A gente passa mais tempo com as pessoas no trabalho do que com as pessoas da nossa casa. Então, muitas vezes, o nosso papel é acolhedor sim. É ouvir sim um problema pessoal. Ah, mas, Gabriela, eu não sou psicóloga, eu não sou coach, eu não sou... Eu também não sou. Mas ser humano a gente é. Então, ouvir o outro é um papel do líder, é um papel das pessoas, né? Eu acho que a liderança, se a gente se voltar para um pouco do que é de verdade, a capacidade de ter empatia, a capacidade de interagir, a gente vai ter muita resposta para isso. O que não significa que no dia de Elmar de Rosas, tá? Porque o líder também tem cobrança, o líder também tem líderes, o líder também tem incertezas para serem lidadas, mas... Welcome! Se você está nessa função, você precisa exercitar muito isso, né? Gabriel, imagina o quanto tenha sido de valor para os insiders ter ouvido toda essa sua mensagem sobre liderança, sobre inclusão de líderes, sobre o pensamento que a liderança deve ter e como também o liderado pode enxergar em seu líder, se ele está executando esse papel. Por falar em liderança, a gente tem também um assunto de inclusão, que é a inclusão das mulheres em cargos de liderança. E você é um grande exemplo disso, né? Você hoje atua na liderança de uma multinacional. Eu queria saber, Gabriela, como o assunto de mulheres em cargos de liderança tem sido discutido hoje nas empresas brasileiras? E quais os desafios que você enxerga? A ONU tem uma meta de inclusão até 2030 de 50% das mulheres em cargos de liderança. Será que a gente vai chegar lá? E uma última pergunta. Você acredita que o ambiente corporativo mais diverso e inclusivo tende a ser mais eficiente e lucrativo nas empresas? É, perguntas pinga-fogo aqui, né? Como eu diria, porque eu acho que o tema mulheres na liderança está mais vivo hoje do que nunca, pelo menos durante esses mais de 20 anos que eu tenho de experiência. O que é muito positivo, eu acho que quando o tema é recorrentemente discutido dentro das corporações, ele vem para a agenda, de verdade. E isso é importante, é um começo. Mas eu acredito que, de verdade, as empresas têm muito ainda para caminhar nesse sentido. As empresas têm falado muito sobre compromissos linkados a essa meta da ONU, de um percentual de mulheres líderes, um percentual de mulheres em conselhos de administração, um percentual de mulheres em cargos mesmo operacionais, porque se você quer líderes mulheres, você precisa ir construindo isso no tempo. Só que as empresas precisam de verdade mexer com as suas políticas, porque ter simples metas de atingimento, você pode, não sei, uma empresa talvez que tenha 10 cargos de liderança, vou citar o número, 5 mulheres líderes, se você buscar no mercado, você vai encontrar. Só que qual é a sua política de retenção? Qual é a sua política para pensar, na verdade, numa rotina que permita que essa mulher se dedique, seja produtiva, mas também tenha que cuidar de coisas que a vida traz? Porque não são todos, não entendam mal, mas infelizmente existem algumas funções no Brasil, culturalmente, que são dedicadas à mulher exclusivamente. A gente já vê mudanças disso em grandes metrópoles, mas quando a gente sai do meio das capitais mais financeiras e mais movimentadas do país, a gente vê que essa realidade mudou muito pouco. E o núcleo populacional, as oportunidades para essas mulheres ainda são gerenciadas da mesma forma que são gerenciadas para homens ou para jovens. Então, você não pensar que uma mulher vai gerir, talvez, se ela quiser, obviamente, e amamentar uma criança, e você não dá a oportunidade de ela fazer isso com a sua carreira em movimento, ela vai ter que se privar de alguma coisa. E o ponto é, eu acho que não há mais espaço para privações. Eu vejo hoje mulheres extremamente produtivas, eficazes, eficientes e que estão transformando os ambientes sem precisar trabalhar 44 horas semanais com a disponibilidade de estar batendo cartão dentro de uma corporação e estar dedicada com o celular ligado 24 horas por dia, todos os dias da semana. O modelo não é só para a mulher. A transformação digital precisa e deve trazer muitas reflexões para as empresas para o futuro. A transformação digital não é compra de ferramenta, não é compra de software. É muito mais do que isso. E isso passa pela mulher. Isso passa pelo tema que você trouxe da diversidade. Os ambientes diversos, eles constroem coisas intangíveis, impossíveis de demonstrar dentro das corporações. A capacidade das pessoas que vieram de origens diferentes, que têm anseios diferentes, desafios diferentes em trazer dinâmicas para o negócio, em trazer soluções para o negócio de forma mais prática, mais objetiva, no mundo que a gente vive hoje, é incrível. E normalmente o que acontece é que as lideranças dentro das empresas procuram os iguais. Porque os iguais trazem menos conflito, os iguais são mais moldáveis. Só que o ganho de um time diverso é absurdo. Eu vivi isso em várias passagens da minha vida. O primeiro cargo que eu tive como gerente regional numa empresa, eu me desloquei, fui morar no Nordeste. A primeira negociação que eu sentei na frente de um cliente, ele olhou para mim e falou assim, é isso que essa empresa vai fazer agora? Eu falei, isso o quê? Trazer mulher? Eu tinha 25 anos de idade. Mas assim, hoje, no fim, a gente teve que trabalhar junto, esse cara virou um grande parceiro da empresa e meu amigo até hoje. Mas assim, será que a mulher precisa passar por isso? Então, as empresas precisam refletir sobre processos, sobre políticas de inclusão para as mulheres. Não adianta a gente querer que as pessoas trabalhem da mesma forma que elas trabalhavam há 20 anos atrás. Isso não é produtivo. Isso é uma transformação gigantesca, parece simples, mas não é. A gente vê várias empresas falando de mudança, do home office ficar para sempre, de uma política híbrida, parte da empresa, parte do home office, de materiais e ferramentas que facilitem o trabalho ou dentro de casa ou num ambiente mais friendly, open space, sem muito lugar, mais workstation, sem uma mesa correta, onde você precisa fazer ali todo dia o seu checkpoint e tudo mais. Mas, de verdade, a transformação não é física, a transformação é mental, a transformação é na atitude, a transformação é como a gente atua dentro do business e como as empresas olham políticas para frente. Isso para todas, para todo público diverso. Mas para as mulheres, principalmente, é trabalhar políticas e, na verdade, as empresas precisam entender que tem um passo antes do que é a meta de contratar 50%, que é trabalhar onde nasce tudo isso. Na educação, no conhecimento, na forma de tratar, como você cria um ambiente propício desde a escola, desde a formação, desde a universidade. Como você orienta as mulheres para não gostar só de... Para entender que ela pode ser incluída se ela gostar muito de matemática, se ela quiser ser uma engenheira. Ela não precisa se masculinizar ou, talvez, ser extremamente dura e rígida para poder se impor. E isso é um tema cultural que vem desde a educação, vem de dentro de casa. Porque não são só sobre mulheres. São sobre homens e mulheres e seres humanos e todo mundo. Então, como esse menininho que está sendo educado agora trata a mãe e a irmã? Como o pai trata a mãe e a irmã? Como a família dá abertura para essa mulher poder estudar o que ela quer? Poder ser feliz aonde ela deseja? Então, é uma mudança que as empresas devem, porque as instituições são fortes em todos os países, e no Brasil não é diferente, impulsionar. Mas é uma mudança cultural, gradativa, e que a gente precisa cuidar dela da base. E vem desde educação, cultura, política dentro das empresas, inclusão de verdade. A mulher precisa parar de se achar culpada se ela precisa sair mais cedo. Porque ela vai cuidar do filho. Porque o homem sai mais cedo para ir para a academia, o homem sai mais cedo para estudar. A mulher precisa parar de se sentir culpada porque, às vezes, ela perde a linha. Porque a mulher não aguenta, ela é louca. Não, o homem também perde a linha. A gente precisa parar de rotular. Então, as metas são importantes, as discussões nas corporações são super importantes, mas a mudança é cultural, educacional e de atitude, principalmente. Falar que a gente quer mais mulher nas empresas é excelente, mas o que a gente quer, de verdade, é que elas fiquem nas empresas, que elas se desenvolvam nas empresas, que elas entrem em posições de base e galguem a liderança. A gente, hoje, se a gente... Às vezes, as empresas querem mulheres líderes e elas não acham. Porque a gente não pensou... Eu, o Fábio, o Bárbara, eu fui promotora de vendas. Eu fui vendedora. Eu fui representante comercial. Eu não nasci e nem fui criada na posição que estou hoje. E posso não ficar por ela por muito tempo. O que me legitimou para chegar até aqui, até hoje, foi o conhecimento que eu vim adquirindo no tempo. A forma com que eu atuei no tempo, no processo, nas empresas que eu trabalhei. Então, a gente precisa entender que a gente precisa abrir as portas para as bases, né? E daí, educação, cultura, atitude, mudanças de políticas internas. Que adianta eu falar... Eu fui promotora. Sabe qual era a maior dificuldade quando eu era promotora? Carregar um pallet de cerveja nas costas. Aí eu falava... Tá vendo? É por isso que não dá para ter mulher como promotora. Tem que ser homem. Não. A tecnologia está aí. Vamos desenvolver carrinhos que possibilitem isso? Já tem, né? Na verdade. Vamos desenvolver outras funções, né? Que não sejam só carregar caixa. E cada vez mais, nem homens nem mulheres carregarão. Então, é um pouco disso que eu penso sobre esse ponto. Eu acho que, para a ONU e para todos nós conseguimos chegar nas nossas metas, a gente precisa trabalhar na base de tudo. E a base de tudo para a inclusão, educação, cultura, políticas claras, retenção, desenvolvimento, genuinidade para atingimento da meta. E não só a meta, para depois divulgar em uma rede social ou no jornal. Gabi, eu fico emocionada de te ouvir falar, mas lá para o final eu faço as minhas considerações. Agora eu queria voltar num ponto que você mencionou aqui, sobre mudanças ao longo de 2020 e 2021, justamente por causa da pandemia. Eu queria saber de você, durante esse período, as empresas ganharam ainda mais relevância e reforçaram o papel estratégico de propósito. Por que se posicionar de uma forma estratégica é tão importante para uma marca, principalmente nesses dias que são tão desafiadores? A pandemia, o 20, na verdade, esse é um tema que as marcas já deveriam se preocupar há muito tempo. A marca, ela é, as pessoas são de verdade o grande valor de uma empresa, mas a marca é a alma da empresa. E quando a gente não cuida dessa alma, seja uma indústria, seja um varejo, as coisas vão se destruindo no tempo. Em 2021, isso foi colocado muito mais à prova, porque as duas coisas sempre se convergiram, mas ficaram mais latentes, né? As pessoas com medo, as pessoas sem entender direito o que estava acontecendo, e a marca, de um lado, tentando entender qual era o seu papel em tudo isso, né? As marcas tentando entender como elas poderiam contribuir para isso de verdade. E uma marca que queira contribuir é, mais uma vez eu volto com a mesma palavra, da genuinidade, porque senão vira oportunismo. E não adianta a gente querer que uma marca ressalte muito algum valor que ela nunca trabalhou em um período como esse. não vai soar naturalmente. Não vai ser... O consumidor, o público, os clientes, os stakeholders não são bobos, né? Ninguém aceita desaforo por muito tempo. Então, a construção de uma marca, a importância da marca, principalmente nesse período, ficou em dizer aquilo que vai fazer e fazer de verdade aquilo que fala. Principalmente no que sempre foi trabalhado para a construção dela. Então, a proximidade, a segurança, a confiança, a credibilidade, e principalmente quando a gente olha marcas mais regionais ou marcas que conseguem chegar em núcleos mais afastados, construir essa comunidade, quando a gente parou de poder se deslocar tanto, né? De estar em tantos lugares, a marca que conseguiu estar próxima de verdade, construir comunidades que pudessem apoiar as pessoas naquele momento com formações reais, fidedignas e com ajuda. E ajuda não é só financeira. Ajuda não é só assistencialismo. Ajuda é informação correta, produto correto, disponibilidade. As marcas que conseguiram construir isso e que conseguem dar continuidade para isso, com certeza perdurarão. E assim, a marca, a indústria, o varejo, ou a empresa, ou a empresa no mercado financeiro, ela tem que entender que ela tem uma responsabilidade gigantesca, porque ela entra na casa das pessoas. Ela faz parte da vida dessas pessoas. A marca que conseguir entender essa importância de proximidade e de ajuda, de auxílio, de contribuição, de colaboração, ela vai sair dessa mais forte. ela vai conseguir estar muito além do que oferecer algum serviço ou algum produto. O papel das marcas mudou de forma radical. Quem estava tentando fazer isso num roadmap de dois, três anos, teve que trazer num curto prazo, porque as pessoas precisavam de apoio. E esse é o papel das marcas e das instituições no meu, na minha forma de ver. É muito mais, vai muito além do produto, vai muito além do faturamento. Gabriela, muito interessante o ponto de vista da relevância das marcas nesse período da pandemia. Você trouxe uma visão muito abrangente. E um outro ponto importante que eu queria mencionar aqui no nosso papo, com relação à mudança de hábito do consumidor. Durante esse período, você notou que houve mudança da forma como o consumidor se relaciona com as marcas e qual foi o grande aprendizado durante esse período? Olha, assim, converso bastante com o pessoal da empresa e eu falo as mudanças de consumo, de hábito de consumo ou de hábito de compra, às vezes, elas demoram décadas para mudar. E com esforço gigantesco da indústria ou do varejo ou do trade. E nessa pandemia, a gente viu mudanças de hábito muito fortes e num espaço de tempo muito curto. Falando muito sobre o consumo dentro dos lares, né? Obviamente, e se Deus quiser, depois de tudo isso, quando tudo isso for embora, passar, a gente vai ter mudanças que ficaram conosco. A gente vê estudos com o consumidor com o consumidor, do quanto que a casa toma um valor diferente. A casa como agora, muito mais do que a minha casa, muito mais do que como o meu lar, agora sim, um lugar de segurança. Aqui dentro, eu estou blindado, aqui dentro, eu estou seguro. E com isso, veio uma mudança de hábito gigantesca de consumir mais em casa, planejar mais o consumo, pensar mais qual é o melhor produto para se consumir. A indulgência mudou um pouco de lado, né? A indulgência, que era um produto mega ultra, às vezes premium, ou de alimentação que eu não tenho muito acesso, ela passou a ser um produto mais seguro, uma empresa mais sustentável, é uma marca que se preocupa mais com o ao redor, uma marca que me conta, um produto que me conta qual o benefício real que ele tem, né? Porque ao mesmo tempo que a gente começou a consumir mais em casa, veio um boom de desemprego, né? Um país que já tinha um número de desempregados absurdo, aumentou essa lacuna, veio sim o apoio do governo, o auxílio emergencial, que a gente sabia que uma hora ia acabar ou ia ser reduzida e acabou. Então, as pessoas estão muito mais seletivas, as pessoas pesquisam mais, né? Antes a gente via muito isso no público A, AB, hoje não, né? Todo mundo pesquisa antes de comprar alguma coisa. E você fala, antes a pesquisa era para um produto de bem durável, ou um eletrônico, um eletrodoméstico, hoje não, a gente vê as pessoas pesquisando sobre detergente para louça, sobre o tipo de arroz que vai consumir, sobre qual a melhor proteína para consumir. Isso não é só público A, AB, isso é para todo mundo. A informação hoje, na hora que você está dentro da sua casa, é absurda. A gente vê o consumo do stream, né? Explodiu. E mesmo assim, a TV aberta voltou a ter patamares de audiência que, assim, há muito tempo não tinha. As pessoas estão procurando informação, elas estão mais em casa. E com isso, a gente vê, por exemplo, a categoria de limpeza, que é a categoria que eu trabalho hoje, ela deixou de ser uma categoria para eu deixar um cheirinho na minha casa, ou limpar ali aquela parte, ou lavar minha roupa rapidinho. Ela virou um tema de saúde e segurança dentro da casa. A gente vê uma outra categoria que eu trabalhei há um tempo atrás, que são alimentos, proteínas, animais, que as pessoas começaram a pesquisar de verdade quanto de sódio tem naquilo, quanto de proteína de verdade ela está ingerindo, porque já que ela tem que comprar pouco, ela tem que comprar o que faz bem para ela. Então, a mudança do hábito foi gigantesca, a participação de algumas categorias para consumo dentro dos lares foi absurdo. Houve um X no consumo entre dentro e fora do lar. O consumo fora do lar no Brasil sempre foi maior do que o consumo dentro do lar. Essa curva se inverteu. E com isso as pessoas passaram a exigir mais das empresas, exigir mais até mesmo da experiência de compra. Você compra hoje na internet qualquer coisa. Você usa o digital para qualquer coisa. antes você comprava um celular, uma geladeira. Hoje não. Isso veio para ficar. O que significa que vai matar as lojas físicas? Não. O que significa que a loja física precisa se reinventar também. É uma complementariedade. A gente vê cases fora do Brasil de quanto mais o investimento em loja física é feito, quanto mais a loja física é adaptada e flexibilizada e o consumidor se sente ali, o cliente, o shopper se sente ali numa compra personalizada como se fosse um negócio feito para ele, mais ele compra no canal digital dessa empresa. Então, as coisas se alavancam. Mas a mudança de hábito de consumo para dentro dos lares foi gigantesca, o que mudou completamente o hábito de consumo de todas as categorias que a gente vê dentro, principalmente do varejo de autosserviço, do varejo de supermercados, hipermercados e tudo mais. E a gente vê também um varejo frio aí, que é os restaurantes, os bares, tendo que se arrebentar com delivery, com cardápios adaptados. Então, mudou significativamente a forma de comprar, o jeito que consome e o que usa dentro de casa. Quantas pessoas você via há dois anos atrás passando álcool em gel de cinco, cinco minutos da mão? Então, foi, é, até hoje, um desafio gigante para nós atendermos bem esses consumidores nesse hábito de consumo, de uso, nesse hábito de compra para nos adequarmos a uma velocidade tão grande como foi essa mudança e ter produtos corretos para o momento correto e principalmente a disponibilidade no ponto de venda porque nem o varejo nem a indústria estava preparada para algumas categorias da forma que elas se deslocaram vivendo, na verdade, uma escassez de insumo absurda no mundo inteiro. Então, são, são, são fatores aí incontroláveis de uma cadeia que está em transformação e embulição. Maior consumo nos lares, não tem papelão no Brasil, a resina plástica está em falta, o aço aumentou mais de 100% e é um desafio, eu acho que é um desafio que essa década e tal, a nossa geração talvez não tenha vivido. Gabi, aqui no InsiderCast, além de trazer todos esses insights de mercado, de ferramentas, de técnicas, de comunicação e marketing, a gente gosta muito de trazer quem são as pessoas por trás de todas essas ações. Então, eu queria perguntar para você como que você lida para dividir o teu tempo entre a tua carreira, a tua família, como que a tua experiência pessoal para dar um conselho para as mulheres que estão nos ouvindo agora que vivem esse dilema diário de dividir o tempo entre trabalho remoto, casa, ainda mais agora que a gente realmente está em casa e como a gente conversou outro dia com uma das entrevistadas que foi a Karina Cunha falando que fez reuniões e passou um bichinho da filha assim voando pela câmera e que agora todo mundo está mais compreensivo em relação a isso, está todo mundo entendendo mais esse momento e vem muito de encontro com o que a gente traz como proposta aqui que aproveitando a tua presença e explicando para quem está ouvindo a gente é o nosso propósito maior aqui do Insidercast são pessoas lidando com pessoas. Essa frase me veio muito à cabeça quando eu assisti uma palestra tua dentro da mentoria do IVG do Nós Por Elas e eu percebi que você é uma mulher na posição que está também tem acima de tudo além de tudo é um ser humano isso inspirou demais tanto para para a minha vida pessoal como para a minha vida profissional e é um pouquinho do que eu gostaria que você dividisse agora com quem está ouvindo a gente. legal, Bárbara eu brinco que as frases de 2020 é põe no mudo ai desculpa peraí desliga cachorros subiram nas pessoas esse de verdade é o lado positivo de tudo isso a gente foi obrigado a entender que as pessoas têm vida que é aquele que o gerente o diretor o vice-presidente o analista o especialista o auxiliar as pessoas são pessoas tem famílias né muitas delas não tem estrutura dentro de casa para poder ter um lugar silencioso ergométrico para trabalhar né a pergunta de um milhão de dólares que você me fez de como conciliar tudo isso eu vou te falar que eu estou buscando ainda é muito difícil é muito difícil eu durante a pandemia se eu trabalhei de home office uma semana foi muito fui para a empresa todos os dias como uma das líderes da empresa a gente não pôde parar uma empresa de limpeza que virou uma empresa de saúde produto de primeira necessidade inclusive incluídos como produto de primeira necessidade até pelos órgãos governamentais a gente não podia parar e como que eu que posso fico na minha casa e as pessoas continuam indo para a fábrica né eu fui a gente eu fui todos os dias praticamente e conciliar tudo isso conciliar o momento de por exemplo a minha mãe veio e ficou comigo três meses né eu não tenho filhos né mas meu marido ficou em casa né eu falo se o casamento sobreviver a pandemia ele sobrevive a qualquer coisa porque você ficar com a pessoa sem poder sair de casa sem poder viajar sem poder cada um vai fazer seu esporte cada um vai fazer suas coisas é um teste de sobrevivência né para um casamento assim como lidar com tudo isso para mim é de verdade você ter a maturidade a consciência que você não é onipresente ou onipotente você não vai estar em todos os lugares e não vai conseguir abraçar tudo e resolver tudo a todo tempo então é super importante porque assim as funções familiares podem te dominar assim como as funções corporativas te dominam né se você não tiver claro qual é o tempo que você precisa dedicar a cada coisa você vai para o lado você vai aprender para o lado mais forte daquele momento da tua vida e que normalmente em ascensão é a vida profissional e você vai abandonar a tua vida pessoal e você nem vai ser uma boa filha nem uma boa namorada nem uma boa esposa nem uma boa mãe nem um bom nada e pelo contrário você vai se sentir sempre culpada porque também você não está se dedicando tudo para para a sua carreira então é importante esse autoconhecimento e esse alinhamento de expectativas internas porque de verdade gente não existe super herói eu amo eu amo o filme da Mulher Maravilha eu amo X-Men eu acho a Fênix incrível mas não existe não existe é só na Marvel na Warner não dá a gente tem fragilidade a gente cansa a gente vai dormir a gente vai comer porque o corpo vai dando sinais uma hora não esperem que isso aconteça então é super importante primeiro vocês entenderem qual é a prioridade do momento não tem problema se a prioridade é a carreira mas também não tem problema se a prioridade é a família o que isso não significa que a minha prioridade é a carreira é só da carreira que eu vou cuidar não é só a prioridade é a carreira qual o tempo que você vai se dedicar para isso qual o tempo que você vai realmente se dedicar para a tua família para os teus amigos para as tuas atividades extra né corporativas pode ser que desbalanceie em um certo momento mas não dá para ser só uma coisa não dá não se iludam não dá para ser só carreira não dá para ser só a casa e não dá para achar que vai fazer os dois perfeitamente é você saber que você vai e pode falhar às vezes gente é de uma é de uma alegria de uma tranquilidade de um silêncio é que eu não consigo explicar para vocês e não é fácil não é fácil eu faço análise eu faço psicanálise é há muito tempo para entender que eu não sou onipotente porque eu de verdade achava que eu tinha que fazer tudo abraçar tudo conversar com todo mundo em todas as áreas da empresa viajar com o marido viajar com a família dar atenção para minha mãe visitar minha avó pegar meu sobrinho na escola não você admitir que você vai falhar porque você achar que você vai resolver tudo é ensurdecedor é é intranquilizante para a alma você pira então você ter a maturidade de entender quais são as suas prioridades qual o tempo que você vai dedicar para cada coisa e às vezes falha às vezes faz parte mas você entender que você pode falhar que você às vezes não vai conseguir entregar tal coisa naquele prazo mas que você vai entregar com a qualidade gigantesca e negociada é é que você não vai ficar todo dia disponível para a empresa até oito nove horas da noite até das seis da manhã não sei o que é importante são contratos internos que te tranquilizam para os passos futuros e não pense que é tudo maravilha não às vezes eu chego em casa às dez horas da noite e tenho que pensar eu estava contando para a Bárbara que eu tenho que pensar o que nós vamos comer e eu fico pensando se um dia eu não chegar em casa se a pessoa vai morrer de nanição porque não pensou no jantar né e eu tenho que pensar faz parte né é então tudo isso é muito difícil mas passa 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 os problemas passam a vida é cíclica o que é principal é que vocês entendam qual é a prioridade do momento e o tempo que vocês vão dedicar para o momento ah eu não consigo sair nunca de férias porque sempre tem um problema verdade saia de férias os problemas vão estar lá você vai resolver depois você vai pedir ajuda para os líderes seus times seus times vão melhorar quando vocês saírem de férias eles vão ter que resolver né então é uma pergunta difícil eu não tenho a fórmula eu não tenho aqui um equilíbrio pleno eu as vezes quando me quando caio em si eu já fiquei uma semana sem ligar para minha mãe e estou pegando outras coisas para fazer e não é fácil mas como tudo na vida é disciplina e até disciplina para se divertir a gente precisa ter para desligar para estar em off a gente precisa ter porque galera precisa durmam bem comam bem se divirtam dêem risada porque senão ninguém aguenta ninguém aguenta o dia que você chega em casa e está exausto e não consegue dormir o outro dia é muito pior é muito pior e eu falo como a pessoa que faz análise há dois anos vocês me perguntassem há dois anos atrás eu achava que o dia tinha 36 horas faz algum tempo que eu entendi que não tem que maravilha ouvi que precisa ter disciplina até para se divertir nunca tinha parado para pensar nisso Gabriela a gente está chegando aqui ao final do episódio infelizmente porque o papo está incrível o quanto que você passou de conhecimento o pouco que você mostrou também que todo mundo é humano que todo mundo é vulnerável e que todo mundo tem que preparar o jantar no fim do dia queria que você deixasse Gabriela os seus contatos para quem quer te procurar nas redes sociais e você desse também o seu recadinho final legal bom quem quiser me procurar eu estou no linkedin como Gabriela Pontim não deve ter muitos esse sobrenome não é tão comum e é só esse meu nome mesmo é Gabriela Pontim fiquem à vontade para me contactar por lá eu acho que a gente todos nós como humanidade temos um grande desafio que é de verdade sair melhor de tudo isso e eu acredito de coração que a gente vai sair o meu papel na posição que eu ocupo hoje é um desafio enorme de tornar os ambientes menos hostis né tornar os ambientes profissionais mais colaborativos mais inclusivos a gente precisa de diversidade no ambiente profissional só que a gente precisa entender que não é na forma que a gente trabalha hoje não é da forma que a gente atua hoje esse é um desafio enorme para mim cobrança sim meta para bater sim entrega sim alta performance sim dá para fazer tudo isso respeitando o limite das pessoas o horário das pessoas sem ambiente conflituoso a gente eu vivi muito isso e muitas vezes na minha vida que a gente em muitas empresas a gente acredita que para motivar ou para desafiar times a gente precisa gerar conflito rankings premiações podem ser motivadores e não geradores de conflito tudo depende de como você aborda tudo depende de como você traz a ideia de como você vende a ideia de como os times podem se ajudar eu falo muito isso aqui na empresa se uma região foi muito bem uma região foi muito mal parabéns a empresa foi mal não adianta não adianta eu nunca vi empresa bem sucedida com profissional mal sucedido e eu nunca vi profissional super bem sucedido com empresa mal sucedida a gente precisa mudar um pouco o mindset na construção dos times e principalmente nas interações entre as áreas nas interações com os clientes nas interações com os consumidores ninguém é mais e nunca foi mas hoje em dia com o nível de informação que tem na mão online tão rápido ninguém é bobo a gente precisa ser transparente a gente precisa cuidar de verdade genuinamente daquilo que a gente se propõe a fazer e o meu principal desafio é construir empresas e times que saibam colaborar e que os ambientes não sejam tão hostis quanto são hoje não tem tanta gente procurando alternativa fora das empresas porque as empresas são legais a gente precisa de ambientes mais abertos a gente precisa entender que às vezes as pessoas não precisam eu sei que a lei brasileira não é tão friendly para isso a lei brasileira não ajuda tanto porque existem horas para serem cumpridas tem que bater cartão se você está de casa não entende como se você estivesse trabalhando o Brasil tem as suas coisas as suas particularidades mas os acordos firmados nas corporações precisam sobrepor essas divergências entender que a necessidade de estar próximo estar junto é maior do que a necessidade de reuniões hercúleas intermináveis e que não chegam a lugar nenhum entender que a disputa é saudável a gente vê atletas disputando eu acho incrível eu fui atleta por muito tempo na minha vida e eu sou fascinada por esporte porque o esporte sempre tem um vencedor e sempre tem quem perdeu brigando para ser vencedor só que você precisa ser melhor não é o outro que precisa ser pior então construir isso Fábio é um desafio para mim e num momento como esse extremamente desafiador economicamente extremamente complexo para as empresas a gente pode se esconder atrás dessas demandas mas eu acredito de verdade que o desempenho dos cargos de alta liderança não podem se corroer só por diretrizes financeiras e de resultado fica mais difícil quando a economia está rígida fica mais difícil quando tem um número de desempregados gigantesco fica mais difícil quando eu trabalho numa empresa brasileira de controle familiar mas quando você recebe de um board que talvez não entende muito ou nada de Brasil metas surreais fica mais difícil mas sem as pessoas fica impossível fica impossível então você correr atrás da meta correr atrás de resultado correr atrás de faturamento correr atrás de EBITDA e esquecer que quem constrói isso é um ambiente melhor são as pessoas acreditando na empresa acreditando naquilo acreditando no Brasil querendo se mover querendo seguir é uma miopia surreal e esse é um desafio esse é um desafio gigante porque no dia a dia a gente vê isso rotineiramente corriqueiramente então eu espero de verdade que a minha contribuição seja essa onde eu estou e onde eu estiver e para as pessoas que trabalharem comigo sempre porque eu não sou uma líder boazinha eu sou uma pessoa dura eu sou uma líder que exige muito do meu time só que eles sabem que eles podem que eu estou com eles em qualquer situação em qualquer momento e não só em temas da empresa eu não sou um exemplo de de tudo mas eu de verdade quero construir isso eu de verdade quero que a gente não ache que precisa ter guerra para ter vitória então é um pouco do desafio aí para frente acho que para todos nós especialmente para pessoas que estão em posições de alta liderança que não podem se furtar da responsabilidade que esse cargo traz Gabi você disse que você é dura mas que o time pode contar com você eu acredito que pelas vezes que eu te vi falar e hoje eu estou tendo a honra de conversar mais de pertinho aqui contigo apesar dessa dureza que é necessária na tua posição você traz com você uma humanidade que é impressionante é isso cada vez que eu ouço você falar eu fico emocionada de ver que realmente não é à toa que aquela frase lá atrás significou tanto para mim que no final do dia são pessoas lidando com pessoas como você disse o valor de uma empresa são as pessoas a alma é a marca mas o valor são as pessoas a gente tem que entender que todo mundo tem fragilidades e entender que para que essa pessoa tenha resultados a gente tem que entender quem é ela como ser humano assim mais uma vez foi um um privilégio te ouvir a gente brinca aqui que nós somos os primeiros ouvintes do podcast e a gente ter tido esse privilégio de poder te ouvir falar aqui tão pertinho com a gente a gente brinca também que o áudio é muito próximo das pessoas porque realmente está aqui está colado no ouvido da pessoa é a pessoa e o que ela está ouvindo então trazer as suas reflexões tão próximas de quem está ouvindo a gente é de um valor assim absurdo a gente acredita muito que as relações humanizadas são sim um caminho para um futuro melhor em todos os sentidos seja no sentido empresarial seja no sentido de comunicação seja no sentido de transformação a gente começou aqui o Insidercast com a proposta de ser comunicação e marketing e a gente entendeu que ele é muito além disso é comunicação e transformação então por isso também que a gente traz quem são as pessoas por trás dessas ações né então eu só tenho que te agradecer mais uma vez por aceitar o nosso convite por acreditar no nosso projeto por acreditar que a gente pode sim fazer a mudança acontecer entendendo que são seres humanos lidando com seres humanos mais uma vez muito obrigada obrigada também a todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente Fá muito obrigada por estar aqui nessa jornada nessa nave louca chamada Insidercast e eu fico por aqui por hoje agradecendo mais uma vez até uma próxima Insiders fui opa Bá aqui eu fiquei muito emocionado porque me passou um filme na minha cabeça de tudo que eu vivenciei no mercado corporativo e o quanto a gente pode tornar esse mundo corporativo muito melhor do que ele é hoje com essas relações mais humanas e aqui para finalizar o episódio até resgatei uma frase da vice-presidente de recrutamento da J.P. Morgan que é a Andy Duckey que ela fala o seguinte as pessoas não pedem demissão dos seus empregos mas sim dos seus gestores queria fazer esse ponto de reflexão para fechar o nosso episódio e dar um agradecer pela presença da Gabriela da sua presença Bárbara nesse episódio e passando um recado final para os Insiders para compartilhar o episódio para quem gostou quem está aqui com a gente até o final se você ficou com a gente até o final compartilha quer dizer que você gostou do episódio e deixe não deixe de interagir com a gente nas redes sociais a gente está em todas as redes sociais no Instagram no LinkedIn no arroba Insidercast no YouTube arroba Insidercast e também se você tiver alguma crítica sugestão dúvida manda para a gente no e-mail também contato arroba insidercom.com a gente vai ficando por aqui nesse episódio e eu espero vocês na próxima episódio fui pessoal pessoal tchau 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 tchau